Bom dia pessoal, hoje nós vamos mostrar uma coisa que todo mundo está querendo ver O que será que todo mundo está querendo ver, Guerreiro? Guerreira, muitos motorhomes passaram aqui, muitos motorhomes É verdade, isso eu sei E alguns me ligam ainda para querer saber como que está aqui essa área E aí? Então chegou a hora de você mostrar É o parque da prainha pessoal Nós vamos mostrar como está o parque da prainha depois da reforma Será que tem vaga para motorhome? Hum, isso é muito importante, hein? Será que tem energia para motorhome? Água? Não sei, hein? Quantas vagas tem para motorhome, hein? Olha, Guerreiro, a melhor coisa que você tem a fazer é andar nesse parque da prainha todinho E mostrar para a galera como é que está o parque da prainha neste momento Então vou mostrar agora tudo para vocês Beleza? Aguarda aí que eu vou mostrar agora Selva, Guerreiro! Pessoal, vou começar mostrando aqui a área onde ficavam os motorhomes Então, ó Aqui tem área para motorhome Sabendo que da viatura para cá É da guarda aqui, ó Da polícia militar Então, aqui não mudou nada Aqui está tendo um evento da padroeira aqui do Estado de Espírito Santo Que é a festa da penha Então, aqui ainda está com estrutura ainda de quiosque que eles fizeram aqui para a festa Mas ficou dois estacionamentos enormes aqui, ó Aqui era onde que a galera ficava Quem é dos motorhomeiros aí Sabe como é que é Ficava muita gente aqui A área ficou assim, ó Para estacionar nessa posição, ó Nas outras áreas que eu vou mostrar Elas estão nas diagonais Essa aqui ficou assim, ó Então, tem como estacionar do lado de lá Tem como estacionar para o lado de cá Tem como estacionar para o lado de cá E tem como estacionar também Desse lado aí, ó Tanto de um lado, tanto do outro Ou seja Ficou excelente para motorhome Eu gostei muito E vou mostrar onde que eu estou estacionado Olha ali, ó Estou estacionado ali, ó E ficou excelente Que os carros entram assim, ó Tá vendo? É... Quanto a energia Não tem ponto de energia E a água Eu não vou falar da água Mas aqui não tem ponto de água Tem aquele esquema dos pescadores Quem já passou aqui Tem os esquemas dos pescadores Que você vai ali atrás ali E pede eles emprestado água Eles fornecem água Beleza? Então Segue comigo aí Que eu vou mostrar mais uma coisa Aqui no Parque da Prainha Uma das coisas que eles colocaram aqui São essas bicicletas compartilhadas agora Você baixa o aplicativo Paga assim uma taxa Pega a bicicleta aí E vai andar Quem quiser ir na Praia da Costa No centro de Vila Velha Esse negócio Então temos bicicleta Beleza? Temos ali também sanitários Pessoal Temos sanitários ali agora, ó Ficou muito bom então Então o pessoal que vem de Kombi Home aqui Tem banheiro pra masculino Tem banheiro pra feminino Ali mesmo eu vou lá mostrar a vocês Outra coisa que eles fizeram aqui Que ficou muito bom, galera Muito bom Fizeram um chafariz aqui Inteligente É... Ele liga Ele fica duas horas ligado aí Ele liga pela parte da manhã Pela parte da tarde E pela noite Isso aqui Ontem nós dormimos aqui Mas tinha família 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 Muita família Se divertindo Nesse chafariz aqui O pessoal coloca as cadeiras Aqui do lado Aqui, ó Solta a criançada aí, ó Aí que legal E tem outra Pra outros que vão perguntar E essa água Vai pra onde? Segunda informação Aqui tem as bombas dela Segunda informação A água que sai aqui Ela volta É reaproveitada E fica fazendo esse ciclo Reaproveita Fica fazendo esse ciclo aí direto Olha que legal Esse é o parque da prainha Com a nova estrutura agora Lá naquele canto lá, ó Lá naquele canto lá Existe Um bebedouro pra cachorro Já viram isso? Bebedouro pra cachorro Muito legal E eu agradeço, né? Então ainda estamos com uns palanques ali, ó De estrutura Da festa da penha Então essa área aqui Ficou para eventos Né? Essa área ficou toda pra eventos Os motorhomes estão estacionados aqui, ó Pertinho, tá vendo? Do lado Vou mostrar mais uma curiosidade pra vocês Vocês vão gostar demais Guarda aí Vamos ver ali pra vocês verem Como é que tá os motorhomes Então Galera começou a se divertir ali, ó Então, tá vendo? Os estacionamentos desse lado aqui Ali eles são marcados, ó Eles tem marcações ali Pro pessoal estacionar Aqui, tá vendo? Os ônibus ali, ó Então consegue estacionar aqui E consegue estacionar da forma que a gente tá estacionado aqui Vocês vão ver que tem bastante espaço Pra trás Particularmente falando Pra moto-homem ficou bom demais Tá vendo? Bom dia, vizinhos Bom dia Aí, ó Ó o espaço que ficou aqui Quer ver? Aí, ó Então passa carro aqui tranquilo, ó Vira até um ônibus ali, ó Daqueles grandes lá, ó E essa área aqui ficou demarcada nesse sentido assim, ó Os carros estacionados assim Hoje dormiu um casal ali de argentino Argentinos Então, deu certinho pra eles dormirem naquela posição ali, ó Isso aqui tudo virou estacionamento Ou seja, abriu estacionamento Pra quem não conhece, lá é o Convento da Penha Vou mostrar mais uma coisa muito legal A Guerreira tá vindo ali Guerreira Vamos mostrar O que Os baby Quer? Bora mostrar Obrigado Apertou o alarme? Plim, plim, plim Então vamos ter ali Eu vou mostrar pra vocês Uma coisa legal Aqui fizeram ali também Deixa eu ver Vamos chegar até aqui, Guerreira Essa água aí não fica ligada direto assim não, hein, tá, pessoal? Ela tem o horário dela Aí desliga, liga de volta Fica nesse negócio aí De manhã Tem duas horas que fica ligado À tarde duas horas E a noite são menos três horas Fica ligado De sete às dez Se eu não me lembro Aqui é onde o pessoal deita, ó Fizeram um negócio pra deitar aqui, ó Aqui também fizeram a área de... Das crianças Fizeram a área das crianças Voltei ali só pra ver você Mostrar pra vocês Outra... Outra área Guerreira, vai no lá que eu já tô indo Aqui ficou... Ficou muito grande, pessoal Ficou muito grande essa área, olha só Ficou muito grande, olha só Ficou muito grande, olha só Obrigado.